Olá, meus queridos amigos e amigas da TVT. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. No dia 9 de junho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff, um dos maiores pensadores e teólogos do nosso tempo, vai lançar o seu novo livro. Uma obra primorosa, O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado, A Busca pela Justa Medida. Um livro que vai encher de esperança o coração de todos que lerem essa obra magnífica. A gente vai fazer um lançamento no dia 9 de junho, às 8 horas da noite, com o Leonardo Boff dando uma palestra maravilhosa e a gente adoraria que você fizesse parte desse momento, celebrando com a gente essa realização do querido Boff. Para você se inscrever é muito simples, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e aí, gratuitamente, em poucos segundos, está inscrito para poder participar desse evento. Chame seus amigos e amigas também e vamos fazer parte dessa corrente por um mundo verdadeiramente mais justo e melhor.